Música Bom demais Tem mais um aqui Oi Meu nome é Wilson A pergunta que eu tenho pra você É em relação ao nosso país Não é política, nem águia O que você sonha para o nosso país O que está hoje A pergunta que eu tenho pra você Não é de partido A nem B Mas sim O que você sonha para o nosso país ser melhor Bom O que eu sonho para o nosso país É que além do A gente se prende muito Para o lado da política Só que a gente também tem que ter consciência Do que tudo que movimenta O nosso Brasil Não só o Brasil Mas sim como o mundo inteiro Ajuda para uma melhora O que eu sonho Pensando no meio que eu vivo Estou 24 horas com outros artistas Vivo nesse meio e tudo mais E vejo a importância dos artistas Mostrarem o quanto O amor Ainda faz a grande mudança Eu vou ser bem sincero com você Que vem me preocupando bastante O mundo que a gente vive Eu estou com 27 anos de idade Eu vivi ainda numa época Tá com 40 Nós vivemos numa época Onde o celular era somente pra ligar Certo? E hoje a internet acabou Descartando muita coisa Hoje eu vivo Eu lembro que um tempo atrás Quando eu era moleque Eu se obrigasse Com o moleque da rua de trás Eu ia pra casa E eu sabia Que eu ia ter que voltar lá Pro moleque Pedir desculpa Ou receber a desculpa dele Pra eu continuar a amizade E aprender a lidar Com o ser humano Hoje em dia não Hoje em dia a molecada Briga com o seu amigo Da rua de trás Chega em casa Chama no WhatsApp Um no outro Lá dos Estados Unidos E já fez outra amizade E acaba não gerando Aquele contato humano E a gente não acaba desenvolvendo O amor também Assim como o relacionamento Com outras pessoas também Você brigou dentro da sua casa Com a sua mãe Você vai pro quarto E tem com quem conversar Mas nem sempre aquela ajuda Na conversa com os outros É tão sincera Como uma conversa com a mãe E namoro também Hoje a gente vive Com pessoas que vão Fica com tal pessoa ali E não quer mais aquela pessoa Que ela te magoou Por uma coisa boba Acaba arrumando outra Então não é só a política Que deve mudar No nosso país E sim o nosso comportamento E o comportamento Dos artistas também Em questão Sobre o amor Eu sou evangélico hoje E hoje eu vivo Vivo o amor de Cristo Na minha vida Então eu acho que Isso é muito importante Não sou eu como Eu, a Priscila, a Maís A gente estava dentro do Camargo Conversando isso Deus o colocou Eu, a Maís e a Priscila Três jovens na televisão Simplesmente pra sortear a Playstation Fazer a alegria E sim pra trazer o amor Pra essas pessoas Certo? É mais ou menos isso, gente Mas, oi? Pode perguntar O que que eu tô achando? Daqui? Eu não quero ir embora Amanhã É que amanhã eu tenho show em São Paulo Valeu, irmão Valeu, fica com Deus Amém Amém Tamo junto E assim E assim Eu não posso ficar Porque amanhã eu tenho show Mas já conversei com o Camargo Aqui Eu quero voltar várias vezes E ficar tipo Final de semana inteiro, né? Quem tiver aí Um Uma casa disponível Pra eu ficar Tomar um café Almoço Já Tamo aí, né, Camargo? Café da manhã Almoço Janta Um lugar pra tomar um banho E tal E tal